a gente mais um vídeo aqui no canal fernando fox coisa do modéstio gente dessa vez mostrando novamente os pintinhos gente gente agora os pintinhos estão com um mês gente aliás um mês aqui não gente errei as contas aqui eles estão com 22 dias olha cada um gente gente essa aqui é uma pintinha essa aqui é uma pintinha que eu comprei para ficar no meio dos machos comprei essa e essa aqui gente duas pintinhas gente eu só compro macho porque porque eles crescem muito rápido como vocês sabem aí ó tem 10 pintos aqui gente ó aí aqui está com 22 dias comida dia e noite gente tá certo a quando escurece demais aí eu não sendo a luz gente continua assim mas mesmo assim eles crescem saudáveis cresce muito rápido ó agora vou mostrar para vocês eles com três meses ou seja 90 dias e olha para ler gente deixa eu eu uso um aqui olha pra gente esse aqui esse aqui tá com quatro quilos e meio gente três meses 90 dias comendo não deixa faltar ração agora que eu tô diminuindo a ração para ele não engordar demais 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 gente olha isso aqui ó gente aqui tinha oito comer um tem sete ó vale vale muito a pena eu crio gente para comer tá certo não é para vender ó coisa linda gente noventa dia é um maior do que o outro gente vai para aí gente dá muito bem para você criar em casa gente tá certo sem precisar de muito espaço deixa eu olha 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 e ali os pintinho e é isso aí gente é só esse vídeo pequeno mostrando a vocês como é que eles estão gente os pequeninos como é que estão eu trouxe para você aí gravei um filmei um tempo desse para você um dia desses atrás e agora está aí gente olha 22 dias olha tudo saudável tudo saudável não coloco remédio gente não coloco nada só ração e água não deixe faltar água e nem deixe faltar ração aqui gente olha aí da forma que eu vou comendo esse aqui né esses daqui olha aqui cada um e aí esse aqui já tão grande também né não falta e aí gente vocês acharam bacana é isso aí gente fernando fox coisa do nordeste já compartilha aí gente deixa o like comenta aí que vocês acharam tá certo e eu agradeço a todos vocês gente compartilha esse vídeo comenta deixa o like se escreve você aí que não é inscrito no canal gente escreva aí você escrevendo você está me ajudando gente deixando o like também você está me ajudando olha pra gente que boi eu chamo boi gente olha isso aqui olha por aí olha o papo e é isso aí gente é fernando fox coisa do nordeste bora que bora tem sete gente um abraço a todos vocês gente ei um abraço a todos vocês fica todos com deus e aí e aí e aí e aí e aí